Vou botar no YouTube, vou botar no YouTube. E a gente pensa coração que não é o vento. Eu sei na lua de anel na pousada. Eu adoro você. Eu vou vir chorando igual a Deus. Encontrar em Goiânia eu vou cheio de esperança. E se na linda Goiânia eu não importar ninguém. Amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém. Vou até no Rio do Sul, mas quem não importa é o meu amigo. A saudade é um pré e o coração é um padre.